Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí galera da Forfeet Club Beleza Então é o seguinte Hoje a gente vai dar uma analisada no pai do MESAQU hahaha Aiee não, para, 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 para Não vem com essa não, ta? Esquece o MESAQU Para de falar esse miserável Hoje a gente vai ver o Lee Honey, tá? Que é um cara que começou trabalhando na Conlub, no Rio de Janeiro E logo o pessoal olhou e falou, caralho, olha como ele joga o saco do lixo dentro do caminhão, meu irmão Que isso, esse cara é muito grande, esse cara é muito forte, ele tem que competir Olha lá ele, o Dória, caralho, o Dória tá parecendo a Xuxa, aquele cabelo, puta que pariu Amigo do Valdemar, né? Mas, hoje a gente vai olhar o Lee Honey, que foi um grande bodybuilder Olha lá, competiu na melhor época do bodybuilder Cara, todo mundo tinha cintura amarrada nessa época, impressionante A diferença de estética, de físico, de dieta, caralho Jorla, o amigo dele é pra fora igual o seu Eu já operei, tá, o desgraça, tá? Já operei Pelo menos eu não botei implante na cabeça Caioca, amigo, eu sou careca, foda-se Maurício, o Jorlano tá meio puto, desliga o microfone inteiro Vou te desligar a peste Maurício, se tu desligar, eu vou te comer a porrada Tá bom, vou te desligar, não, negueio Cara, impressionante a qualidade da parte superior do Lee Honey Como tinha trapézios bonitos, grandes, imponentes Olha, dorsal, vascularizada Camisa igual a do Arnold, do Pumping Iron Comprei essa camisa Comprei essa camisa na Gold's Gym Mas aí não tem um shape pra usar ainda não Tá guardado aqui O Igor Endorfina tem um sonho Um sonho de usar uma regatinha Você quer uma regatinha, né, hein? Vai ficar fera Aí o pai do Mesaque andando por Los Angeles Los Angeles é muito fera, né, Igor? Pô, melhor lugar do mundo, tá maluco Ah, cê foda, é Eu não vou conhecer não, porque eu não falo inglês O Renato faz o curso do Igor, porra Tem na Hotmart Ou manda um direct pra ele No Instagram, que ele vai resolver teu problema no inglês Olha o cabelinho do Dória Que coisa sensacional, hã Estilo os embalos de balneário à noite Que rapaz chique Rasgou a camisa, né, rapaz Forboso, forboso Ganhou uma camisa Tipo, da Metamorfose Brasil e rasgou, né O Arnold fazia blusa com a Metamorfose Brasil mesmo, é verdade Metamorfose patrocina o Igor Endorfina Que ele tá fudido de roupa Mandar mensagem pro Lucas Lobianco Esse Ele é meu amigo Meu aliado Olha a quantidade de massa muscular, cara Impressionante como era seco Claro, socando veneno no cu por conta do caralho Olha que duplo bíceps bonito Será que ele vai competir no Fitpira, Mens? Caralho, esquece essa merda de Fitpira, o desgraçado maldito Porra, verbe Esquece, Fitpira Tá? Só vai ter o Fitpica, tá? Pra ver quem tem a maior caceta Eu vou ganhar Olha a espessura da dorsal Treinamento com carga, né? Puxada aberta Olha lá Que beleza, cara Treinava muito bem, Costas Como era enorme Ficou até sem palavras Cara, aposto que ele Usava o MyFitnessPal e não fazia dieta controlada Porque assim ele pode fazer as coisas que ele gosta Ele pode sair com os amigos Ele pode comer comida normal Ele pode tomar uma cerveja Cara, tu acha que esse filha da puta ia beber cerveja mesmo? Tu acha? Tu acha? Balu Olha, o Jorlã tá nervoso Jorlã é nervoso Sou nervoso mesmo Cês falam muita merda Cês não sabem o que é o Old School Cês não sabem o que é o Bodybuilder Tá? Isso aí era o teste pro corpo de bombeiro Olha lá Sugui a vermelha Ele e o Sérgio Azeite de Oliva Cadeira extensor É um dos melhores exercícios pra quadríceps Olha o quadríceps Porra, que físico bonito, né, cara? Imponente Isso aí devia comer muita pombinha na época Espinha no trapézio Que denota que não era natural, né? Ou será que ele usava hemogeninho ou macaperuone igual a mim? Ô Gui, olha só, fica na tua Que a gente já tá abafando esse caso O Caibotura sossegou o cu dele Então fica na tua aí Pô, foi mal, pai É, fica na sua Vai rezar com o Thales Sai, Thales Meu, é impressionante A qualidade dos físicos dos atletas Das décadas de 80 e 90, né? Como era diferente? As pessoas me perguntam O que que mudou, Paulo? Por que que os atletas hoje não tem mais um nível de condicionamento parecido? Uma cintura tão fina com relação ao resto do corpo Cara, é o que o Jorlan fala É dieta É treino Tempo de treino E não é as drogas Tapando Cobrindo uma falta É as drogas Exaltando Maximizando Os ganhos de verdade Porque hoje em dia as pessoas querem Deixar de fazer coisas E compensar com os esteroides E, meu Essas pessoas não vão a lugar nenhum Quer ver? Uma vez eu tava com a Roberta Moro o céu, moro o céu, moro o céu Desliga, desliga Desliga, vai cair a live Desliga O YouTube vai dormir Se o Muzi começar a falar da Roberta de novo Já falou demais, Muzi Fica na tua aí Olha só Desenvolvimento tão inclinado com o Teres Olha o shortinho dele Quem tem vergonha de usar shortinho É porque não tem o que mostrar É, já falei isso, tá? É, quem tem piruzinho pequeno Fica com vergonha de usar shorts Vai lá Puses clássicas Olha só Esse aí, acho que é o Supirão reto Não gosto de fazer Abrindo os cotovelos assim Não precisa Tolice Pode fazer com os cotovelos mais fechados Vai trabalhar o peitoral bem pra caralho Não precisa disso tudo, tá? Falou que ninguém consegue vencer ele Ninguém consegue segurar ele Caralho, parece o Ed Murphy Ed Murphy é demais Adoro esses halteres, cara Iguaizinhos Aos que meu pai fez Nas sardinhas de Usando antena parabólica Olha lá E disco de freio de Opala Caralho, viu ali? Levrone? É, meu irmão Daquele jeito Porra, trapézia Parece uma tartaruga ninja, cara Olha o peitoral Fibrado Preenchido no meio Tá vendo? Cara, ele também tinha uma genética muito boa, né? Jorlan Ei, é genética E é dedicação Olha como o cara treina, meu irmão É com ódio É com garra Porque a vida dele é aquilo ali Sacou? Se ele não treinar Ninguém vai treinar por ele Se ele não comer Ninguém vai comer por ele Sacou? É isso Obrigado a todos vocês Sugeriram Fazer esse react Do Lee Han Coat Rubens Finaliza aí Valeu, Jorlan Cara, se vocês curtiram esse vídeo Deixa um comentário Deixa um like Se não curtiu Deixa também Pra apoiar o trabalho do amigo, velho Não esquece que sábado Tem que ser o Me Babycast Com o Léo Araújo Bando de Marombeiros E vai ser da hora demais Tamo junto Curte e compartilha Cupom na Oficial Pharma Cupom na Dr. Peanut Cupom Igor Fina É nóis E até o próximo vídeo Sexta-feira tem mais